No quarto lugar do nosso top 20, o show do embaixador foi cancelado. A prefeitura de Conceição do Mato Dentro, que fica em Minas Gerais, anunciou que o show do Gustavo Lima, que estava previsto para o dia 20 de junho, com o cachê de 1 milhão e 200 mil reais, não vai mais acontecer. No comunicado, a prefeitura, que pagaria o cachê, explicou que o motivo do cancelamento seria a tentativa de uma guerra política e partidária, que não tem absolutamente nada a ver com a cidade. O Ministério Público de Minas Gerais fez uma representação questionando a regularidade da utilização dos valores para o pagamento das despesas. Alfredo Skaff, eu começo com você. Nesse caso, o dinheiro seria pago pela própria prefeitura, que alega que atrairia uma multidão e fomentaria o turismo na cidade, que tem pouco mais de 18 mil pessoas. Pois é, Vitor, é muito engraçado determinados prefeitos e governadores reclamando de corte de impostos quando eles estão com o caixa cheio e uma cidade de 18 mil habitantes ter a não prioridade, uma prioridade invertida de se pagar 1 milhão e 200 mil reais para um show. Se uma cidade de 18 mil pessoas tem esse dinheiro para pagar um show, você imagina a capital de um estado o quanto tem de dinheiro também para investir nesse tipo de atividade cultural. Não sou contra nenhuma atividade cultural, pelo contrário, sou muito a favor. ocorre que é escancaradamente uma inversão de prioridades uma prefeitura contratar um show por um valor milionário, 1 milhão e 200 mil reais e como se tudo nessa prefeitura estivesse andando como um relógio, um relógio Rolex, não precisamos fazer mais nada, vamos gastar dinheiro em show. Não é verdade. Não é esse o estado financeiro das prefeituras do Brasil e muito bem a atitude do Ministério Público embarrar isso. Aliás, o Ministério Público tem que abrir os olhos para isso mesmo, porque eles são o fiscal da lei e tem todo o direito e legitimidade de impedir essas excrescências com o patrimônio público, com o tesouro municipal e nessa inversão de prioridade que não tem nada a ver. Uma cidade de 18 mil habitantes jamais recuperaria esse dinheiro em turismo, porque ela não tem nem mesmo estrutura para receber um número grande de pessoas e para justificar esse gasto absurdo. Ainda ia ter um show do Bruno e Marrone também. Agora, Diogo, existe uma polêmica de onde vem esse dinheiro que pagaria o cachê milionário do Gustavo Lima nesse caso e também de outros cantores sertanejos. Pois é, a questão aí é que é um agravante no caso dessa prefeitura, porque o dinheiro que foi, na verdade, usado para pagar o cachê de Gustavo Lima, já que metade do pagamento já foi feito, metade do cachê que provavelmente não venha a ser devolvido por questões contratuais, o problema é que esse dinheiro deveria ser destinado para uso em saúde, educação e infraestrutura. Então, não é um recurso específico para uso em turismo ou para atividades culturais. Era um dinheiro que deveria ter sido usado para outras coisas. Então, esse é um agravante desse caso. Mas há outros casos, outras situações de prefeituras pequenas, com uma população muito pequena, às vezes sem nenhuma infraestrutura, às vezes sequer com ruas asfaltadas, que pagam cachês milionários para esses shows. Então, além de investigar o mau uso do dinheiro público e barrá-lo, deve-se também investigar se não há casos ou tentativas de corrupção.